Olá senhoras e senhores, meus dentes o Machado, o Uber Lions, tudo bem com vocês criaturas de estimação, vou fazer um pulmão artificial, um pulmão artificial, pra isso eu vou precisar da Tech Bond, cola, 2 canudos, 2 bexigas de bola de aniversário, 1 pregador, que vende na farmácia, deve ser 2 reais, 1 real, um pouco, sei lá, o par, uma garrafa de 1 litro, pode ser de 500 ml também, mas eu não tenho, tem só de 1 litro, e uma garrafa de 2 litros, entendeu? E uma fita isolante, vamos fazer o pulmão artificial. Agora senhores, nosso coração artificial, aqui ó, já comi, aqui ó, aí você pega as 2 bexigas, prende ela com a fita isolante, veda bem, né, veda bem, faz 2 furos na garrafa, na tampinha da garrafa, na largura do canudo, tá vendo? Do canudo ó, o certo teria que ser um canudo dobrável, mas como eu não tenho um canudo dobrável, dá pra fazer com esse aqui, dá pra dar um jeito, entendeu? Aí eu vou, aí eu vou jogar um pouquinho de Tech Bond, pra colar aqui, pra vedar bem, bastante, entendeu? E vamos, vamos fazendo o pulmão artificial, hein? Então, senhores e senhores, voltei, aqui ó, tá quase pronto, é fácil, é simples de fazer, entendeu? Não tem, não tem muita, né, aqui ó, tá vendo? Botei já, cortei a garrafa pet no meio, né, aí ó, fiz os 2 furos, uni aqui os 2 canudos, separei ali um pouquinho, um pulmão do outro, né, e separei até demais, ó, acho, aí ó, quando vai acontecer isso aqui, ó, 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 é a respiração. Batei uma salva de palmas aqui pro profissional, entendeu? Tô finalizando, hein? Isso aí, sabe, senhores, finalizei aí, ó, tá pronto, pulmão artificial, tá vendo? Isso aqui é a parte de baixo, né, da barriga, é a... Olha lá, a estripa, olha lá, né, o negócio, traqueia, bagulho, aqui, ó, isso aqui é o pescoço, né, aqui é a cabeça, né, aí, ó, conforme aperta a cabeça, olha lá, o pulmão, ó, a respiração, a respiração, ó, a respiração, tá vendo? Tá vendo? A respiração, ó, ó, a respiração, ó, viu? Tá feito o pulmão artificial com garrafa PET, canudo, colatec bonde, fita isolante, lutex, duas garrafas PET, ó, aqui poderia ser uma garrafa menor, de 500ml, mas eu não tenho, entendeu? Tá aí, ó, a respiração do pulmão, ó, Uber Lion, o irmão Jesse Machado, cientista também, cara, aí, ó, Uber Lion, o irmão Jesse Machado, cientista também, cara, aí, ó, Uber Lion, o irmão Jesse Machado, cientista também, cara, aí, ó,